Existem coisas que nós não conseguimos compreender, fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais, coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Chegou no canal por uma indicação do YouTube, aproveite e se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Clique em curtir e compartilhe em suas redes sociais. Relato O macabro túmulo acorrentado Olá, anfitrião. Me chamo Cauã. Estou enviando uma história que certamente vai gelar a espinha de muitas pessoas. Tudo que vou contar aconteceu comigo há mais de 10 anos. Naquela época, eu ainda era adolescente. Algo que me marcou muito e sei que jamais vou esquecer. Enfim, foi assim. Como falei, tudo ocorreu quando eu era adolescente. E como qualquer jovem, eu era bem inconsequente. Fazia coisas que pensando friamente nos dias de hoje, até traz um sentimento de arrependimento. Anfitrião Naquela época, eu morava em uma cidade bem pequena no Pará. Daquelas que tem poucas coisas para fazer e as pessoas todas se conhecem. Então qualquer coisa que alguém fizesse, já virava fofoca e boatos para todos os cantos. Para um jovem, não era nada fácil. Mas a gente dava um jeito de se divertir. Foi aí que, em um período de férias, alguns dos meus primos vieram passar um tempo na minha cidade, para passear e descansar um pouco. Sem muitas opções de lazer, eu resolvi chamar eles para mostrar alguns pontos turísticos que tínhamos na região. Até aí, tudo tranquilo. A tarde, correu sem problemas. Até que eu tive a ideia de sugerir a eles irmos até o cemitério. Olha, eu confesso que nem sei por que escolhi ir até o cemitério. Mas na hora, me pareceu ser uma boa ideia. Talvez até para assustar ou impressionar os meus primos. E como eu era jovem e não tinha noção do perigo, nem dava bola para essas coisas sobrenaturais. E não vi problemas com isso. Foi nesse dia que eu passei a compreender coisas que jamais iria imaginar. Enfim, como ninguém se opôs à minha sugestão, fomos visitar o cemitério. Me recordo que levamos conosco apenas uma câmera digital e a coragem, ou talvez burrice, que apenas a juventude é capaz de ter. Já era o final da tarde e o cemitério ficava em um lugar mais afastado. Quase nem haviam casas por perto e o caminho para chegar lá era sem saída, onde acabava em um sítio desabitado pouco mais à frente. Era realmente um lugar bem sinistro, especialmente à noite. Mas naquela ocasião ainda era de dia. Mas nós fomos tranquilos e nos divertindo pelo caminho. Quando chegamos ao cemitério, começamos a andar pelos corredores e túmulos. Ninguém parecia assustado. Pelo contrário, ficamos tirando fotos e zombando, fazendo brincadeira com algumas fotos de túmulos e com os nomes que estavam escritos. Bem coisas estúpidas que a maioria dos adolescentes fariam nessa situação. Mas tudo isso teve a punição merecida e não demorou nada para aparecer. Vamos andando mais um pouco até que chegamos a um túmulo bem específico. As coisas começaram a ficar bem estranhas, anfitrião. Aquele túmulo em questão era diferente. Era feito em mármore escuro, com uma aparência abandonada e envelhecida. Mas o que mais chamou atenção é que haviam várias correntes em sua volta. Eu nunca tinha visto isso antes. Nisso, o clima começou a mudar e o céu foi ficando escuro e nublado, preparando para cair uma tempestade muito forte na cidade. Já estava até trovejando quando, do nada, escutamos um barulho no mármore tremendo. Era como se a tampa do túmulo estivesse vibrando ou se movendo. Nessa hora, tomamos um susto e ficamos calados observando. Então, ao olharmos de novo, percebemos que aquele ruído vinha justamente daquele túmulo acorrentado à nossa frente. Foi muito macabro esse momento, pois era como se a tampa da lápide estivesse sacudindo ou tentando se mover. Naquela hora, nem deu para pensar. Apavorados, a gente começou a correr o mais rápido que deu para a saída do cemitério. Pegamos nossas bicicletas e fomos embora desesperados. Mas isso não foi o fim dessa situação estranha, pois no meio do caminho, não me perguntem como, eu comecei a passar mal. Era como se algo tivesse me atingido, pois, assim que chegamos em casa, eu caí na cama em uma febre altíssima. Eu estava tão mal que sequer consegui abrir meus olhos. E isso foi logo em seguida de voltarmos do cemitério. Só que o pior ainda estava por vir, Opitrião, pois durante aquela mesma noite, na madrugada, eu tive uma experiência macabra e confesso que eu não sei se foi delírio ou causado pela febre. Mas, eu senti como se alguém estivesse sentado em minha cama. Eu sabia que não tinha ninguém lá. Então, eu não tive coragem de olhar para ver quem ou o que estava ali do meu lado. Aquilo, aquilo perdurou a noite inteira, até que eu peguei no sono. No dia seguinte, eu estava me sentindo melhor e chamei meus primos para olharmos as fotos que havíamos tirado no cemitério. Foi aí que todos entramos em choque. Em uma daquelas fotos, havia um aterrorizante homem bem ao lado do portão do cemitério. A foto estava contra a luz por conta do sol, mas dava para ver nitidamente que era um homem alto, magro e vestido de roupas antigas. E não, não havia ninguém quando chegamos lá. No interior do cemitério, não ficava ninguém para cuidar. E o coveiro só aparecia quando havia algum enterro. Outro fato macabro é que ninguém se lembrava de ter tirado aquela foto do lado de fora do portão. Nós nos olhamos assustados e sem entender como aquela foto foi parar ali. Enfim, um tempo depois, acabei descobrindo que aquele túmulo estranho cercado por correntes era bem antigo e cheio de lendas estranhas contadas pelos mais velhos. Uma delas conta que aquelas correntes estão lá para manter fechado por causa das rachaduras que surgem no túmulo. Ninguém sabe o motivo e foi dito que a pessoa enterrada lá era um homem de família muito rica da região, mas com uma fama de ser muito ruim. Bom, esse é o meu relato, anfitrião. Eu não sei explicar os eventos que vivi ao lado dos meus primos e ficam várias questões que podem surgir disso. Como, por exemplo, o que fez aquele túmulo tremer daquela forma. Ou, quem esteve no meu quarto na madrugada que subitamente fiquei doente. E o mais sinistro disso, como aquela foto macabra daquele homem apareceu na câmera digital. Uma coisa é certa. Seja quem for, aquele homem cujo túmulo é acorrentado com certeza ainda caminha entre as lápides daquele cemitério. Eu aprendi a minha lição naquele dia de respeitar os que já partiram para outro plano. Eu jamais me esquecerei daqueles momentos além da imaginação. Esse foi o relato de hoje. O que vocês acharam? Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa história. Vocês acreditam nisso tudo? não se esqueçam também de clicar em curtir e compartilhar nas redes sociais. Isso ajuda muito o canal e valoriza o nosso trabalho. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continuem vendo os melhores relatos além da imaginação do YouTube nessas recomendações. E se quiser ter a sua história contada pelo canal, envie para nós no e-mail que está aí na tela ou na descrição dos vídeos.